Muito bem, meus amigos, fala ao vivo, né, estamos aqui em uma delegacia na CPJ de Orinhos, conversar com duas pessoas que querem, né, fazer uma denúncia, uma denúncia sobre a administração pública, sobre toda essa, a questão da pandemia, né, toda essa organização, que aliás é uma falta de organização, que está acontecendo aqui na cidade de Orinhos, relacionada à pandemia. Elas estão passando por um luto, né, duas pessoas da sua família faleceram nesse último final de semana, e elas vieram aqui até a CPJ justamente para realizar um boletim de ocorrência sobre toda essa situação, que elas querem contar que realmente está acontecendo, que elas passaram com seus familiares, tínhamos a morte do Nelson, né, ele que aproveitaram da cerâmica Santa Bárbara, e também da sua esposa, Maria Aparecida, que os dois faleceram nesse final de semana. E eles estão aqui justamente para contar, que eles são, as duas são de Curitiba, e elas vão contar, né, o que que eles viram durante esses dias todos, o que está acontecendo tanto no Hospital Covid, no centro da cidade, como também na Santa Casa. Realmente um caos, né, uma falta de organização da própria administração do município, né, diante dessa pandemia que saiu totalmente fora do controle. Vamos falar com eles aqui, né, com a dona Maria e também com a Cristiane. Elas são familiares, né, mãe da Maria Aparecida, a Maria José, a Maria José, desculpa, Maria José e Nelson Camargo era o seu genro, né, e aqui também a sobrinha da Maria José, e viveram, né, esses dias realmente pânico, né, aqui na cidade de Orinhos, elas estão em outra realidade em Curitiba e vieram aqui para Orinhos. Quem gostaria de falar primeiro, pode falar, pode falar, pode falar, isso, pode falar o que, o que... O problema é esse, que nós viemos para cá, minha filha ficou ali internada, meu genro, internada aqui nesse hospital aqui, onde é o hotel, internados ali, ali é muita gente que fica ali, os médicos, tem médico e vai ali, só vai na parte, vai bem, ou de tardezinha, ou bem de manhã, a família vai ter uma informação, ninguém informa qual o medicamento que falta, qual o medicamento que está tomando, ali ficou meu genro, passou muito mal, no sábado, sexta para sábado, quando tiraram ele de lá, meus netos foram levar ele para Santa Casa, aí foi lá, arrumou o particular, foi lá, pagou, arrumou o particular, levou ele, tirou ele 10 horas dali, daquele hospital, desculpa a expressão, mas daquele hospital lixo, hospital de campanha ali, né? É, hospital de campanha ali, sabe, porque eu acho que as pessoas não estão ali por conta própria, não, as pessoas estão ali, porque estão sofrendo, e levou para Santa Casa, quando foi 5 horas da manhã, ele morreu, foi enterrado, não tem nem 48 horas, morre a esposa dele, ontem à noite, às 10 horas da noite, incubaram ela, quando foi 5 horas da manhã, hoje a minha filha morreu, jamais esperava vir aqui, vai ver minha filha, nunca, eu não perdi só uma filha, não, eu perdi minha filha, e o gerro era como um filho para mim, eu perdi uma família, a questão não é essa, o professor do hospital de campanha, eles estão fazendo tudo o que eles podem, os médicos estão se dobrando, entendeu? Os profissionais ali. Eles não aguentam mais. A minha questão aqui é assim, por exemplo, Curitiba esse mês já parou duas vezes, o prefeito parou a cidade, amanhã é quarta-feira que vai voltar, eu não entendo por que o prefeito aqui não está fazendo nada, entendeu? O que acontece? Não está tendo sedativo para você entubar as pessoas, o meu tio com dinheiro, a minha tia com dinheiro para ir para um hospital particular, não adiantava transferir ela, porque lá tinha o leito, mas não tinha o sedativo. E a gente procurou em Bauru, procurou em Assis, em todas as cidades não está tendo, então não sei quem que está acontecendo, e aí o prefeito, disseram, não sei se é verdade, que ele é prefeito aqui, mas morre em São Paulo, eu não entendi, não posso falar. A minha questão é, por que ele não parou a cidade? Os médicos no hospital de companhia não estão aguentando mais, as pessoas estão morrendo, e a gente sabe que é normal morrer, faz parte da vida, mas essa logística que está aqui em Bauru está totalmente errada, entendeu? E eu estou me baseando nisso por Curitiba, então é muito triste você ver isso. Eu ouvi falar que essa madrugada morreu 26 pessoas, porque se você entubar a pessoa, você precisa de sedativo, mas você não tem sedativo, então como você vai entubar a pessoa, a pessoa vai morrer. E está difícil, entendeu? Então eu só vim fazer esse relato para ver se alguém faz alguma coisa. O problema é isso, que a gente quer que a imprensa, por isso que a gente chamamos a imprensa, porque a imprensa vai dizer a verdade, ela vai ver e vai mostrar para o público, para o público, que uma cidade existe um prefeito, é impossível que o senhor prefeito aqui não tomou a providência, de ver medicamento para a Santa Casa, ver medicamento para aquele hospital. Se o senhor prefeito não tem capacidade de dirigir uma cidade, ser um prefeito, admite, pede admissão do seu cargo, porque o povo aqui, todos pagam imposto para morrer naquela miséria ali. Eu não acho justo isso, não. Isso é uma vergonha para o nosso país, vergonha para a Ourinho, porque a Ourinho é uma cidade rica, viu? Eu acho isso uma vergonha, a família perdeu, uma família inteira, assim, dentro de pouco tempo. Não é justo o que está acontecendo. E por isso que nós estamos denunciando, vamos procurar a imprensa, porque procurando a imprensa esclarece muita coisa que está escondido, que exomite e não conta. Tá certo, obrigado a vocês, né, por ter essa coragem também de fazer esse relato. Vai ser feito o boletim de ocorrência, depois vão dar sequência também nesse processo, acho que tem que ser levado ao Ministério Público. Sim, a gente vai levar. Porque não pode continuar onde está, né, a saúde pública é se tratada dessa forma, a cidade realmente está com um problema sério, aglomerações em bares noturnos, né, está tudo normal, é realmente um grande problema. Não há fiscalização, não há qualquer tipo de cautela, de cuidado para que as pessoas não transmitam mais o vírus, os porinhos realmente estão largados, né. E justamente hoje, nessa situação, os porinhos que têm uma média de seis mortes, cinco mortes por dia, têm hoje a liberação também da volta às aulas, né, às escolas, né, à rede municipal, retornando às aulas presenciais, sem tomar um cuidado, né, com os profissionais da educação, sem tomar um cuidado na escola, a higienização. Realmente um grande problema que nós estamos vivendo, a tendência é piorar cada vez mais e sem nenhum leito de UTI. Tem até o leito lá, né, mas não tem o sedativo. E também uma informação até que a Cristiane passou para a gente, é que tem sedativo no hospital Covid, mas não pode passar para um hospital melhor que a Santa Casa, para as pessoas serem entubadas de maneira mais humanizada. Não tem região de Ourinhos, tem. Nem Bauru, nem Maria, nem Assis. Não, porque o que eles têm, eles deixam para eles lá. É, o pessoal que está lá. Não tem como você fazer isso, né. Não tem como transferir, né. Então aí teria que ser uma parte mais do governo, então o prefeito tem que exigir, tem que exigir do governo. Tem que se mexer. Não tem. O governo, o prefeito tem que se mexer, fazer alguma coisa, não pode simplesmente sentar e culpar o governo. Ou já que não tem como fazer remédio, então pare a cidade um pouco. Tem que fechar, porque não tem o dia. Eu hoje passei vários restaurantes abertos, bares abertos aqui, entendeu? Existe isso. O pessoal aglomerando normalmente. Está errado. E agora tem o filho também do casal. Agora o meu primo também, também. Está mesmo na situação. Também está internado na Santa Casa, na enfermaria também, com esse mesmo problema. Então, gente, é mais uma denúncia aqui para ver se o prefeito acorda, né. Acorda e começa a trabalhar, porque não tem como mais gente morrer. Está morrendo todo dia a média de seis pessoas na cidade de Ourinhos. Então tem que ser feito alguma coisa. Não pode só simplesmente sentar e falar que é referência, referência. O povo está cansado. Até aqui a prova disso. Duas pessoas chorando luto, né. A filha faleceu, a tia faleceu, o genro também faleceu. Então é muita gente. E ainda essa angústia, também o neto internado. Então a gente espera que o prefeito tome uma providência e que também o Ministério Público cobre da administração para que isso aconteça. Eu posso falar uma coisa. É cômico porque o meu tio cedeu toda a telha da Santa Casa. Interessante que as pessoas acham que é mais um número só. Entendeu? Então morrer faz parte. Está normal morrer. E não é normal do jeito que está. A logística está totalmente errada. Entendeu? Por isso que eu acho que ele tem que parar o processo. O que está acontecendo? Outra coisa. Eu vou fazer um pedido à população que procure a imprensa. Não tenha vergonha de procurar a imprensa e denunciar. Porque a imprensa, hoje a nossa salvação também é a imprensa. Porque a imprensa vai debaixo do tapete e tira a sujeira que está debaixo do tapete. Que o povo não sabe. O povo humilde tem medo de procurar hoje uma autoridade. Tem medo de procurar a imprensa e denunciar. Não deve ter medo, não. Denunciar mesmo e chamar e falar a verdade. Não ter medo. Para que a população comece a alertar e saber do que está acontecendo. Porque isso é um abuso. Isso é um abuso que está acontecendo. Está certo então. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. Então, pessoal, a gente vai fechar essa live. E agradecer a você que está compartilhando. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E como disse aqui, não tenha medo. Denuncie. Procure a gente. Fale realmente o que está acontecendo. Porque é a única forma de ter uma mudança aqui na cidade de Ourinhos. Uma mudança para melhor. E quando nós, passando a régua, criticamos, é porque nós queremos o bem. O melhor. Não é só para atacar o prefeito. Ou então para que ele seja prejudicado. Não. É para que a população tenha um atendimento digno. Porque nós pagamos os impostos. São caros. E temos o direito à saúde. Está certo? Compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.